Tá pronto aí pra gente, pra receber o El-Chan? E agora atenção, hein? Eu quero receber com muita alegria aqui no palco esse patrimônio da Bahia. O grupo El-Chan! Rau! Barelão! Diga! Perda na água! Boa porrada, boa porrada! Ainda tá forte! A pegada da Bahia é forte! Papai, que prazer enorme rever! Prazer enorme! A gente não se vê, pô! Eu só lhe vejo na televisão! Há muito tempo que a gente queria voltar e piripiri só você pra trazer a gente! Tá vendo vocês? Parabéns, muito obrigado! E o último palácio geral do ano, né? Que maravilha! De 2012! De 2012! E nós queremos contar com vocês em 2013! Sim, Deus que Deus! Vambora, tamo junto! Tamo junto! Agora, o que vocês vão fazer aqui? Vamos fazer? Vamos fazer assim, ó! Tudo começou assim! Aqui é o grito da minha família baiana! Quem ama Jesus é ponto medinho pro céu! Aponta o dedinho pro céu! Isso! E faz a brincadeira! Vai no céu! Vai no céu! Vai no céu! Vai no céu! Vai no chão! Céu! Chão! Céu! Chão! Para no dedão do! Oh, para no dedão do! Oh, para no dedão do! Oh, para no dedão do! Quem tá feliz? Joga as duas mãos pra cima! Joga! E joga as mãozinhas pra lá e pra cá Balança pro lado e pro outro Esse é o tia que acabou de chegar E vai descer pro lado E joga as mãozinhas pra lá e pra cá Balança pro lado e pro outro Esse é o tia que acabou de chegar E vai descer pro lado Vai descendo, vai mexendo, vai descendo Vai descendo, vai mexendo Bora, Nelson! Até embaixo, até embaixo Joga o dedinho pra cima Joga o dedinho pro céu Vai no 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 chão Salta o chão, salta o chão, salta o chão, salta o chão, salta o chão. Para no dedondo, para no dedondo, se for Bahia, grita ui. E a galera do Vitória. Isso. Joga a viola. Tudo começou assim. Joga a mãozinha pra cima, agora bate na palma da mão. Vai na palma da mão. Eu quero a minha galera sambando. Quem é de sambar, pode sambar. Eu levei uma carreira, essa foi pequenininha. Vendo um vagão de sete arrugas. E aí? Vendo roçar numa bainha, uma cesta de... Quem sabe? Quero ouvir! Eita! Eu quero ouvir, minha querida querida. Diga! Ah! E o bem, como é do cimado? E o bom, é do cimado? E o bom, é do cimado? E o bom, é do cimado? É piripiri que eu amo E sou bera do meu amor E sou bera do meu amor É isso E meu maratão E o povo que piripiri Diz que eu vou É de noveira Sem baladão E o seu povo diz que eu vou É de noveira Eu cheguei aqui de vaca devagarão Samba titinha, quebra titinha Samba novinha, quebra Joga a mãozinha pra cima Agora bate o pau Olha o swing da gangue aí Chô, chua, cada macaco no seu braço Eu não me canso de falar Chô, chua, mas o seu cabelo é da Bahia Esse é o samba de roda da Bahia Eu vou te rogar Chô, chua, cada macaco no seu braço Sim, eu sou o samba de roda da Bahia Aqui O seu é em outro lugar Eu conheci uma menina que veio do sul Pra dançar o chão e a dançar do tiu-tiu-tiu E deu em cima, deu em baixo, eu não tenho a odiar E me derrampei a vergonha do sul Agora eu vou te mostrar pra você A dança do bumbum que pegou de uma vez Bote a mão no joelho e dê uma paixadinha E vai crescendo no sozinho e balançando no dia E vai crescendo no chão Aí, bagaginha! Um beijo e desce o bolinho E todo mundo quer ver E do meu pano, de balança na canção E mexe, mexe pro lado, mexe pro outro Vai mexendo o întlolo E mexe, mexe pro lado, mexe pro otro Todo mundo num sapatinho no balanço geral E vai do sozial na robô E vai crescendo no rádio Segura baixinho, segura baixinho, segura baixinho, segura baixinho, segura baixinho, eu vou ensinar a galera a nova dançarina do Tchan, é isso mesmo, a Adriana Quadros, a nossa nova dançarina, vou cantar uma música para ela dançar, ensina aqui a ela como é que é a dança nova, a dança da ondinha, bota a mão para cima, olha como é que é a Adriana, um, dois, um, dois, três, na onda, na ondinha, todo mundo na onda, na ondinha, na ondinha, na ondinha, na ondinha, na ondinha, na ondinha, E tem no clima, bate palunçar no chão, o El Tchan é a condição, e tem no clima, bate palunçar no chão, Joga a mão para cima, mãozinha para cima, mãozinha para cima, o movimento é esse aqui, os homens olhando as mulheres, e as mulheres olhando para mim, compadre o outro, um, dois, um, dois, E tem no clima, bate palunçar no chão, o El Tchan é a condição, e tem no clima, bate palunçar no chão, o El Tchan é a condição, e tem no clima, bate palunçar no chão, o El Tchan é a condição, e tem no clima, bate palunçar no chão, o El Tchan é a condição, e tem no clima, bate palunçar no chão, o El Tchan é a condição, e tem no clima, bate palunçar no chão, o El Tchan é a condição, e tem no clima, bate palunçar no chão, o El Tchan é a condição, e tem no clima, bate palunçar no chão, o El Tchan é a condição, e tem no clima, bate palunçar no chão, o El Tchan é a condição, e tem no clima, bate palunçar no chão, Parabéns, hein Tô uma maravilhosa Obrigado, mano Você que me viu menino, vem cá Não, Berto Não, eu ia fazer uma pergunta a você O que é que você toma, rapaz? Porque nós começamos junto, pai Eu no rádio, no Tejo, jogando bola E o cara não envelhece, pô Na verdade não era eu, não Ela é meu pai que jogava com você E você, meu irmão? Agora, essa banda maravilhosa Como é que tá o final de ano? Graças a Deus O que é que vocês vão fazer? É, Réveillon, vamos tocar em... Chega aí, chega aí, chega aí Pega aí, pega aí Vê a Jamaica, vê? Deixa eu ver, bora aqui, bora Dia 5, Bale Beat Todo domingo eu ensaio do Tchan na Bale Beat Segunda-feira, Cortejo Afro Isso Dia 14, The Best Beat Isso Dia 16, Bale Beat É isso aí? Participação, seu machixe É, seu machixe Dia 23 Dia 23, Bale Dia 24, Iambup E Léus É, Natal, Iambup Dia 30, Belmonte Dia 31, Ponto Seguro Ponto Seguro Grande Réveillon Isso é um mapa Tem mais coisa aí Mas é o trabalho É o trabalho É o trabalho É o 2013 vai chegar com muita... Tem que buscar o leitinho do Robertinho, né? Ah, sim E dez filhos também, né? E quatro netos Bom, Mariela, diga Deixa eu falar uma coisa Eu fico feliz Quando eu vejo Eu tô em casa, às vezes eu viajando Eu vejo o balanço geral nos bairros Eu vejo muita gente sendo atendida Muita gente precisando mesmo de ajuda E vocês fazendo esse trabalho Ai, Deus abençoe a sua cabeça E a todos que fazem esse programa Porque realmente é muito bom É um agradecimento extensivo A direção da Rede Record Na Bahia Que entende que a TV Record Bahia Tem que estar perto do povo Com certeza Tá certo aí? E de graça E de graça Agora tô retado com o robô Por quê? Ele não dançou direito Ele vai dançar agora Ele vai dançar agora Eu quero ver agora Ele vai dançar agora Vamos lá Ele vai segurar o tchan Me deu só maior aí Qual que nasce torto Número É que a menina que vem É que a cabeça Qual que nasce torto É que essa menina que me quebra Pega na cabeça Vai dar tudo Vai, vai, vai Tchan, 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 tchan Vai, vai, vai Que isso? Vai, vai, vai Que coisa que a esposa é essa? Vai, vai, vai Segura o tchan Amar o tchan Segura Vai, robô Segura o tchan Amar o tchan Segura o tchan E tudo que é perdoa A gente pega pelo braço E tudo que é perdoa Em cima Embaixo E tudo que é perdoa Tchan, 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 tchan Olha o sugerão Olha o sugerão Nossa, robô Segura o tchan Meu Bahia Segura o tchan Amar o tchan Segura o tchan É isso, robô É isso, robô Segura o tchan Segura o tchan Mas é o geral samba O pagode da soca E de paparaparei Agora eu vou ensinar uma dança a vocês Anitta Garibaldi Eu quero todo mundo olhando para as meninas Para fazer esse movimento Compadre, como é que é a brincadeira? Compadre, faz Du-du-du-du-du Du-du-du-du-du Isso Então a dança é assim Um, dois Um, dois Um, dois, três E Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Alô, Guilherme Tudo bem 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 Mais uma vez que eu senti que essa galera aqui pegou Vai pegar Vai pegar Filma aqui Filma essa galera aqui Filma aqui Pega Aqui, aqui Um, dois Um, dois Três E vai Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Que coisa linda Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Samba de roda Quebra-no Que isso Que isso Porra Que isso Porra Let's go Chegou a nova A dança que é outra Vai te sentar É tudo bem É tudo bem Quem é Bahia Grita ui Quem é Vibora Grita ui Mamãe Olha a dança Um, dois Um, dois Três E Tudo bem 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 Olha o samba de roda Eita Isso é pacote total Quinta pena de carnaval Balanço geral Chegou a nova roda Isso aqui é a última Que isso é melhor Guilherme Guilherme Santos Tudo bem Tudo bem Cadê o brito das novinhas Cadê o brito dos adultos Cadê o brito das mulheres Cadê o brito dos homens Um, dois Um, dois Três E vai Tutu pé Tutu pá Tutu pé Tutu pé Tutu pé Tutu pá Sucesso Tutu pé 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 Vai passar Por debaixo da cordinha Chega a chamar a valela, hein Pra passar debaixo da cordinha Alô, valela Remescendo ao som do A menina e o rapaz A galera de piripiri Prepara as cordinhas Prepara as cordinhas Prepara as cordinhas Que eu vou cantar E eu quero todo mundo passando Até o robô Até o robô vai passar Um, dois Um, dois, três E... Passa negão Passa negu Eu quero ver você Passa negu Passa negu Passa negu Até o robô vai passar